John, significado e origem do nome, tem origem no hebraico e significa Deus é cheio de graça, agraciado por Deus, diplomata e disciplinado, determinado e generoso, gosta de viagens e novidades, possui uma grande capacidade de se adaptar a várias situações e lugares, inteligente e discreto, charmoso, amável e expressivo, é popular e tem amplos horizontes, conquistam facilmente a todos, justo e amante da paz, tem amor à família, e amante da paz, tem amor à família,